Agora vamos a Porto Alegre, o Diego Guichard está com o presidente do Internacional, Marcelo Medeiros, vai trazer para a gente as últimas notícias do Colorado, a gente sabe que o Internacional está de volta à Série A, vai precisar montar um elenco mais robusto, já contratou o Roger, o atacante. Diego está na escuta aí, né, Diego, com o presidente do Inter. Boa tarde, Eric, grande abraço aí para o pessoal do Central do Mercado, do Seleção, o pessoal de casa que está ligado com a gente, Marcelo Medeiros também, seja muito bem-vindo aqui com a gente. E a gente estava conversando aqui, Marcelo, como esse período do ano é de movimentação intensa para os dirigentes, o pessoal não descansa mesmo, comissão técnica, o Daíra está na França, comissão técnica está de férias, mas os dirigentes estão trabalhando bastante. Boa tarde, obrigado pelo convite de estar participando desse programa, que já é uma marca aí no cenário esportivo. Boa tarde especial para a torcida colorada que nos assiste. Realmente, a bola para, mas o trabalho intensifica. Como foi dito, o Inter está de volta à Série A, no seu devido lugar, e dando continuidade a essa remontagem que nós fizemos esse ano, nós estamos trabalhando para que o grupo para 2018 tenha mais competitividade, mais qualificado. A gente já tem uma base importante, já temos a confirmação do Roger, já temos a confirmação da Renanedo, contratamos o Klausen definitivamente, e a volta do Marcinho que estava no Brasil de Pelotas. Pois então, muito se fala, a gente sabe quando os clubes retornam da Série B, que o discurso costuma ser de reestruturação, de manter uma base para ter um ano tranquilo, e quem sabe beliscar títulos. O Inter, sim, está pensando nisso, realmente se reestruturar, quem sabe manter uma tranquilidade, fazer uma boa campanha na Série A e tentar um salto a mais? Olha, não existe tranquilidade no futebol, né? O futebol é um segmento com muita intensidade, com muito interesse, interesse da mídia, interesse com toda a comunidade colorada, com toda a comunidade esportiva. Então, a gente não espera tranquilidade, espera intensidade, a gente colocou o Inter de volta ao seu lugar, mas sabe que o Inter tem e deve almejar postos, os postos mais altos de todas as competições. Nesse sentido, o Inter, no próximo domingo, define, junto com o Santos, o campeonato de aspirantes, o campeonato sub-23, e ali tem um grupo que já trabalhou com o grupo principal e meninos que podem dar uma contribuição importante em 2018. Pois então, Marcelo, tu disse que o Inter já contratou um centroavante, Roger, que é uma carência para chegar um jogador e brigar por vaga junto ao Leão Damião, quando o Leão Damião não estava, o Inter sentiu, ressentiu um jogador dessa função, dessa mesma característica. E existem algumas outras posições que a gente nota que o Inter busca. Volante, no caso, o Bruno Silva, mas eu estou com a impressão, estou com um palpite que o Inter vai contratar um argentino chamado Walter Montoya, que foi muito bem no Rosário Central, mas que na Espanha e no Sevilha ele acabou não ganhando tanta oportunidade. Seria mais algo nessa linha, Medeiros? Olha, a gente admira e respeita muito o trabalho da imprensa, o trabalho da busca da informação, mas nós no Inter nós temos uma cultura, principalmente a nossa gestão, de não especular nomes, os dois nomes citados são excelentes jogadores, e não só para não criar expectativa no torcedor, mas para também não atrapalhar qualquer negociação que esteja em andamento. São excelentes atletas, mas nós vamos nos reservar o direito de tornar público a transação de qualquer atleta assim que ela possa ser concluída. Diego? Pois bem, o presidente do Botafogo... Oi, fala, Erick. Não, eu queria fazer uma pergunta para o presidente Marcelo Medeiros, porque a gente tem acompanhado nesses últimos dias aqui na Central do Mercado, e a gente soube que o Inter teve representantes aqui no Rio de Janeiro para negociar com o Botafogo a questão do Bruno Silva. Obviamente que a negociação exige um sigilo, como o próprio presidente falou, mas eu queria saber exatamente em que pé está essa negociação. A gente sabe do interesse do Cruzeiro também pelo Bruno Silva. Em que pé está essa negociação do Inter com o Bruno Silva? É o Erick Faria que está falando, tá, presidente? Boa tarde. Oi, Erick. Boa tarde. Todas as negociações que nós estamos fazendo e nos setores que a gente está procurando qualificar a nosso grupo, a nossa equipe, estão sendo bem, estão bem encaminhadas, mas dando coerência e segmento a essa linha de discurso, a gente espera a compreensão dos amigos da imprensa que a gente não mencione nomes. O Valdívia pode ser incluído nesse negócio, presidente? O Inter tem um grupo de jogadores e que toda transação pode envolver atletas em uma equação que seja vantajosa para todas as partes, para o atleta que venha e que saia ou para os clubes que estão transacionando essa situação que está no mercado. A gente tem um número de jogadores previstos, por exemplo, aqui na imprensa, especulam algumas posições, lateral e direito, zagueiro, volante, um meia capaz de fazer a ligação, que teria característica do Montoya, como teria característica do Acosta, por exemplo, do Lanús, esse jogador que marca e ataca, e centroavante, uma carência que já foi finalizada. É mais ou menos por aí? O Roger exerce mais uma difunção dentro do esquema tático. Ele também pode jogar pelo lado, ele joga por dentro, ele faz o pivô. Então, é um jogador que vai dar ao Departamento de Futebol, à nova comissão técnica, excelentes alternativas. Agora, a gente estava aqui acompanhando o programa e se falava na carência que existe no futebol brasileiro de laterais direito. O Inter vendeu no início do ano um lateral de seleção olímpica e nós trouxemos um jogador que estava no nosso 23, que é um jogador formado na nossa base, que é o Claudio Wink. Então, a gente vai procurar fortalecer o grupo em todos os setores da equipe. Em relação ao D'Alessandro, presidente, tem aquela questão de renova ou não renova, a gente tem a impressão que ele vai renovar. Parece que é questão de tempo, de contrato. Isso já está definido? O D'Alessandro tem um jogo festivo agora no dia 19, que é o lance de craque. Até lá, o Inter já vai ter definido a renovação do D'Alessandro ou não? A situação do D'Alessandro não está definida. Ela está muito bem encaminhada, porque tanto o atleta como o clube têm o mesmo interesse. O próprio jogador, acho que foi no último jogo do clube, em uma das últimas oportunidades que ele falou, falou que a questão financeira não seria problema. Ele está no exterior, então não está definida, mas está muito bem encaminhada. Eric, mais alguma pergunta do presidente? Não, só agradecer mesmo a presença do presidente, que driblou a gente a besta. O presidente acho que podia vestir a camisa de sete do Inter e ser um bom ponta-direita no Internacional em 2018. Obrigado, Diego. Obrigado ao presidente Marcelo Medeiros. Muito boa sorte ao Internacional nessa temporada de 2018.